Eu que faço todas elas virar sensação No conforto da nave, bugar de verão Moleque de abuso só pensa em forgar Cachoeira de chandó só pra te impressionar Se eu tô forgando agora imagina na copa Turista bandida no funk, elas vão se amarrar Eu não sou música que vive na ostentação A sensação, droga uma nota de ser pro garçom Representando a ostentação Chama a imprensa que eu tô na fase Vou jogar dinheiro ou puar Essa treta vai bombar, roupa significa ruso importado Perfumes caros, relógios raros O corte do mestre do bonde é o disfarçado Moleque enjoado, polêmico Funk autêntico, original, KLSP Eu tô de volta, vai segurando Vai segurando que nóis tá pesado Nóis é enjoado, polêmico Vai segurando que nóis tá forgando Batando no chão, gastando E tamo se destacando Vai segurando Eu faço todas elas virar sensação No conforto da nave, vulgar de verão Moleque chavoso só pensa em focar Cachoeira de chandão Só pra te impressionar Se eu tô forgando agora Imagina na copa turista Bandida no funk Elas vão se amarrar Eu não sou música que vive na ostentação A sensação, droga uma nota de ser pro garçom Representando a ostentação Chama a imprensa que eu tô na fase Vou jogar dinheiro pro ar Essa treta vai bombar Roupa, sacrifica, luz importado Perfumes caros Relógios raros O corte do mestre do bonde é o disfarçado Moleque enjoado Polêmico Funk autêntico, original, KLSP Eu tô de volta Vai segurando Vai segurando Que nóis tá pesado Nóis é joado Polêmico Vai segurando Que nóis tá forgando Bacando, luxando, gastando E tamo se destacando Vai segurando Bacando, luxando, gastando Transcrição e Legendas Pedro Negri